Em Morug, vacina a estrazaneca a doses rihunsanulú, nebê oferece-se o governo Austrália, seitoia Timor-Leste e a quarta-feira. Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Bela, terça-feira, a audiência ao primeiro-ministro Tauru Matangruac e a residência Farol Dili, horde atualiza apoio bilateral. Liga a doação em Morug, vacina a estrazaneca a doses rihunsanulú, com o governo Austrália, unemos Timor-Leste a serreta a apoio da vacina contra a Covid-19, ou se ensina no COVAX Facilite. Há 25 vacina, nós temos apoio da Austrália, nós temos o COVAX Facilite, mas nós temos apoio bilateral, isso é visto muito que o governo, o governo Timor-Leste, o governo Austrália, há 20 mil doses de vacina, depois de dia 15, dia 19, nós estamos retentando 10 mil doses, e estamos preparados, nós temos o vacina de ser o COVAX Facilite, nós temos a data de ser a certeza, nós temos a vacina de ser a China, o Sinovac, nós temos a data de ser a certeza, e nós temos a atualizar a informação da vacina contra o ministro. A EmboraX Facilite, o Sinovac, o Rio de Janeiro, apoio da VAR na Austrália, se lançam, e a loa que se lançam, o Fulano Maiu, o Timor-Leste. Agora, nós temos o caso, nós temos a Asiadili, nós temos 10 mil, nós temos o avançamento, nós temos o lançamento, nós temos o dia 10 de maio, nós temos o paciente, nós temos o paciente com comemorias, nós temos o dia, o dia que há uma, nós temos o branco, o TBC, o agra-evecida, e o fulano vai ser, o diabético, o fulano vai ser, e depois nós temos a reba, nós temos a idade de mais de 60 anos, então vai ser, mesmo risco, a Ásia, a Covid-19, a risco, a gente vai ir ao hospital, a gente vai usar o ventilador, a gente vai ser. Ministro da Saúde afirma, vacina doces, reúnção do tipo AstraZeneca, aceitou, e a Aban, ora, são o resenho da avião AirNord. Nuno Morais, Zerónimo Mauno, ba, Ertadeli.